Destaque dos Anos 2022, a categoria em 2021 mais elevada para a categoria Delegada foi o Mar de 3.000 Opiniões. Passei 2, 3 horas para dar o ensino e novamente ela realizou já 3 edições. E agora, esse ano 2022, escolhido em 2022, foi por sinal a Freire. Como ela não pôde estar presente, ela já tem planão em Paulo Afonso para receber aqui... Acho que esse é o segundo tropeiro dela. Ela já teve como mesa e aqui as 5ª vezes você já recebe a sua pessoa como representante dela, né? Vou pegar o microfone e as... O que você fala? Alguma mensagem que já desejou para o evento e destaques? O que você funciona, né? Tá bom, tá bom... Não. Vai para baixo. Não é um lugar de comentário. Não é um lugar de comentário, né? Não é um lugar de comentário, né? É, só que esse ano a gente trabalhou em Jeová Jó, né? Ela vai estar recebendo, agora, na categoria, a categoria vai virar que ela já está recebendo o papel que você dá aqui a Bahé. Então, isso é o Jeová Jó e a Bahé. E ela entrou agora, quando vocês lembrei, que na outra edição, foi o primeiro do que que ensina a Lã em Jeová Jó, é a gente se chamar tudo, velho. E até agora ela fica assinada, né? Então, pessoal, já estamos aguardando aí. Eu estava aguardando a tropeça aí, viu gente? Quem estiver ouvindo ao vivo aí, já passa a mensagem. Porque, viu, as tropeças agora, mas, no momento, ela não recebeu o dito ainda. Não, ela só não recebeu o dito, mas também não recebeu o dito. Foi o primeiro. Até que eu, a professora é da Cristão, e ela tem uma dúvida que a gente faz. A anterior, em 2001, foi transmitido. Mas, por aí, já vai jogar. Pô, até agora nada. Bom, para fazer entrega do troféu, na categoria de testemunha, delegada de Polícia Civil, eu vou chamar aqui, eu tô indo embora para a gente. Eu tô indo embora para a gente. Eu vou chamar aqui. Eu tô indo embora. Vamos lá. Tem uma dúvida. Quem é que tem um dia, eu tô indo embora para a gente. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Obrigado.